Pessoal, tô dando uma caminhada da manhã e olha o que que eu achei ali, aqui ó, tá vendo esse pontinho, ai desculpa, tô tremendo, esse pontinho ali ó, do lado do poste, é um morobô, vamos ver se eu consigo filmar ele mais de perto, sem ele se assustar, que agora vai ser mais fácil do que quando a gente chama lá em cima daquela antena, 30 metros de altura ou mais, olha lá, ele deu uma parada, olha lá, tô tremendo, sério, não acredito que eu tô flagrando um morobô tão de perto, vamos ver se eu consigo chegar mais perto, peraí, vou devagarinho, não posso assustar o bichinho, pessoal, pessoal fala mal desse bicho, mas eu não acho ele feio não, eu acho ele bonito, vamos ver agora, vamos ver agora, se eu tô mais pertinho, aí ó, eu não acho feio não, eu vou bem devagarinho agora, pra ver se eu não assusto ele, eu devo tá uns 30 metros, 40 metros de distância dele, vamos ver, vamos ver se eu consigo pegar ele, pegar assim, no vídeo, né, não vou pegar o bichinho não, aí ó, opa, caminhou, aí ó, vai que bonito, dá pra ver que ele tem o pescoço cinza, corpo preto, e os pezinhos são brancos, se não me engano o bico é vermelho, será que é isso mesmo, eu vou tentar me aproximar, opa, ele vai alçar voo, ou não, espreguiçou, eu vou bem devagarinho, eu vou, 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 tchau, urubu, pra onde ele foi lá, foi pra cima da árvore, tá lá, tá em cima da árvore, em cima, em cima, em cima, em cima, e logo aqui, ó, eu acho que esse aqui é um pombo, mas ele tá lá, ó, será que eu consigo me aproximar, vou mudar o caminho da minha, da minha caminhada, opa, não, são dois urubus que estão aqui em cima, pera lá, pera lá, estão mais perto que aquele outro, é urubu também, e um aqui, e outro aqui em cima do poste, e o outro tá ali, ó, em cima da árvore, que legal, deixa eu ver, acho que assustei o bichinho, vamos ver, o outro tá lá na árvore, tá bem mais longe, esses dois aqui estão pertinho, então, acho que uns 10 metros de altura, aí, ó, sol batendo nele, nesse aqui, e o sol tá lá, pera aí, tá ali, ó, ó o sol, que lindo, maravilha, aí, urubu, urubububu, 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 agora eu vou ficar embaixo do poste, mais perto, olha lá, ai, eu acho muito bonito esse bicho, pode falar o que for, mas eu gosto de urubu, pois bem, estão tomando um bronze, vão ficar mais pretinhos, e o outro continua lá em cima da árvore, né, urububu, então tá bom, galerinha, aí, ó, 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 voou, 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 bubu, foi pra outra árvore, opa, mais um voando, três voando, os três foram embora, tchau, urubu, tchau! 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 Tchau!